Olá, consumidores, consultores e consultoras de beleza Natura. Tudo bem, pessoal? Vou apresentar hoje pra vocês o Espaço Natura do Ciclo 16. Na verdade, isso aqui não é revista completa, tá? É apenas um folheto onde eu mostro pra vocês os estojos de Natal. Em um segundo vídeo, eu vou mostrar pra vocês o material próprio para os consultores e, por fim, a revista completa do Ciclo 16. Ou seja, teremos três vídeos no dia de hoje pra poder mostrar isso pra vocês. Vamos lá? Natura já tá com Natal. Natal, na verdade, cronologicamente falando, esse vídeo tá sendo apresentado em setembro, mas a gente sempre trabalha antecipado, então a gente já tem ideia de tudo que vai vindo do Natal pra gente. Vocês já conseguiram perceber que a nossa cor predominante vai ser esse laranja vivo, né? E eu vou mostrar pra vocês agora exatamente o que teremos em todos os estojos. Começando pelo caiaque masculino. O presente Natura caiaque masculino vai custar R$ 129,90 e vou apresentar pra vocês o que ele vem. A colônia, certo? Com uma decoração exclusiva de 100ml. O desodorante colônia masculino, mais o desodorante colônia de 25ml, mais o delcorporal de 100ml, que é esse. Uma caixa de sabonete em barra vegetal consta apenas uma unidade, tá? De 90 gramas. E vem essa sacola P. Porém, quem quiser dar um kit maior, você tem a opção de pegar o kit caiaque clássico com uma bolsa esportiva. De R$ 129,90 vai passar pra R$ 169,90 e você pode levar essa bolsa. Quem quiser a bolsa separada custa R$ 90,00. Ou seja, é muito válido você comprar no kit. Vou apresentar mais próximo a revista pra que vocês consigam identificar como é essa bolsa. Vamos seguir. Próximos estojos. Linha Águas. A gente tem o presente Águas. Boas energias. Nesse presente, você tem um desodorante colônia feminino na versão de 150ml, mais o hidratante corporal de 200ml também na sacola P. Isso é uma versão exclusiva nesse ciclo, certo? Um lançamento. Pra linha Faces. Ah, perdão, gente. Eu não avisei, tá? R$ 59,90 esse kit. Já na linha Faces, teremos por R$ 31,90, três batons. Sendo ele o mate Red Alert, batom mate Cereja Love e batom mate Marsala. Mais uma caixinha presenteável. Logo, logo eu mostro pra vocês essas especificações que a gente pode comprar bolsas por fora. Porque, se vocês perceberem, esse não vem com a sacola laranja. Mas a gente pode comprar por R$ 1,50 uma sacola pra poder colocá-lo. Vamos lá em Crisca? Pessoal, nosso Crisca tradicional de 100ml, mais um Delcorporal de também 100ml, seguidos da sacola PP, sairão por R$ 89,90. E a gente tem agora, lançamento exclusivo nesse ciclo, né? Três hidratantes Crisca, sendo o Choque, o Clássico e o Drama. Os três, cada um com 80ml. E o preço desse kit será R$ 54,90. Pro lado masculino, sou suspeito em dizer, o Delparfum K, o presente K, com Delparfum de 100ml. E na versão exclusiva agora do seu Delcorporal, também de 100ml. Os dois vêm acompanhados de uma sacola PP e sairão por R$ 179,00. Ou seja, o preço do Delparfum você leva de brinde o Delcorporal mais a sacola. Na linha Homem, por R$ 109,90, ou seja, mais em conta do que só a própria Colônia, você receberá a Colônia, vai também receber um Delcorporal masculino, com uma decoração diferente, ela é exclusiva, uma caixa de sabonete com uma unidade de 90g do Natura Homem Essence, mais uma unidade do sabonete do Natura Homem Clássico. E a sacola P. Pessoal, realmente está muito em conta, porque você paga menos do que o preço da Colônia, leva um Delcorporal e duas caixinhas de sabonete com uma unidade cada, além da sacola. É um presente que realmente chama bastante atenção. Agora vamos para a sofisticação feminina, essencial feminino clássico. A gente tem o Delparfum de 100ml acompanhado de um óleo corporal de 150ml. Os dois, por R$ 139,90. Já tem um desconto maravilhoso aí em cima do Delparfum, e você ainda leva o 150ml de um óleo. Para quem quiser dar um presente um pouco maior, mais completo, você pode adicionar um Necessaire feminino, e o kit ficará por R$ 179,90. Só o Necessaire custa sozinho R$ 90,00, que é o mesmo preço daquela sacola Kayak. Aquela bolsa esportiva Kayak, né? Entramos em maquinhagem agora. Maquinhagem Natura Una Violeta. Vem um trio de sombras Shine, certo? Ele é exclusivo. E um batom Intensifique Violeta 4C. Eles vêm em um envelope de presente, e esse par sairão por R$ 99,90. Você vê que não é uma sacola, é um envelope, ou seja, não tem a alça. Vamos ainda em maquiagem. O presente Natura Aquarela, mais cor. Ele sairá por R$ 58,70. E serão presentes neles um blush color rosa, um lápis para olhos preto, e um batom color hidra, certo? Você pode escolher a cor do batom. A gente tem aqui o Marsala, o rosa 200, e o rosa 220. Vamos continuar. Sintonia Clássico Masculino. Com desodorante Colônia, de 100ml, mais um Del Corporal, exclusivo também nesse ciclo, e uma sacola PP. Sairá por R$ 99,90. E mais uma vez, os nossos sabonetes decorados, muito bonitos, da linha Todo Dia. Serão 5 unidades de sabonete, pessoal. Vem uma unidade do Alecrim e Sálvia, duas do Alecrim e Arruda, e dois do Sete Ervas. São sabonetes diferenciados, né? Na verdade a gente só tem o Alecrim e Sálvia, esses outros 4 são diferenciados. Essa caixinha decorativa com 5 unidades de 90 gramas cada, sairá por R$ 19,90. Aqui também tem um lembrete, que você pode comprar uma outra sacola, que é a sacola PP, por R$ 1,90 e compor o kit. Vou mostrar pra vocês mais em breve, que a gente terá duas sacolas que estão promocionadas, pra que a gente possa fazer esses nossos itens exclusivos. Continuando aqui, perfumaria feminina. A gente tem o Ilia, tradicional, ele vem com um Del Parfum de 50 ml, mais um hidratante para as mãos de 40 ml, e dois sabonetes de 90 gramas cada. Além de uma caixinha presenteável, uma caixa diferente, não é aquela laranja, é uma caixa própria pra isso. Sairá por R$ 119,90, ou seja, o preço da colônia você recebe os outros brindes em uma caixa exclusiva. No Essencial Intenso, na linha masculina, por R$ 139,90, além do Del Parfum de 100 ml, você receberá um gel pós-barba e um gel para barbear, além da sacola PP. Um ótimo presente também masculino com um preço muito bom. Olha só, em humor, realmente estão lindos essas miniaturas. São 25 ml do Desodorante Colônia. A gente tem do primeiro humor, feminino, e do humor a dois, masculino. Cada um com 25 ml e eles custarão R$ 34,90. Eles não vêm com a sacola, tá, pessoal? Você pode adquirir a sacola mini, que é pequenininha, por R$ 1,50. Essa sacola a gente não teve até então. É um lançamento essa sacola. Realmente muito gracioso. Essa caixinha aqui, ela é um pouco mais brilhante. Muito bonito, muito bonito mesmo. E o humor a dois. A gente tem o presente masculino, com a colônia masculina de 75 ml, que vem acompanhada desse shampoo cabelo e corpo, que eu particularmente amo quando ele vem. Geralmente vem na versão de 150 ou 200 ml, mas dessa vez vem aquela versão maior de 300 ml do shampoo cabelo e corpo. Eu particularmente uso quando eu estou fora de casa, vou para a academia, a qualquer canto. Ele me serve muito. Além disso, temos duas unidades de sabonete de 90 gramas. E, pessoal, esse kit completo por R$ 99,90. Ou seja, o preço da colônia, você leva o shampoo cabelo e corpo, mais dois sabonetes, além da sacola P. Continuando. Vamos lá. Continuando, linha Ecos Açaí. O presente contém uma colônia frescor feminino de 150 ml e uma polpa hidratante corporal de 400 ml, além da sacola P, por R$ 79,90. O preço disso está arrasador. Sem contar que a fragrância de açaí é uma das que mais saem para venda, né, pessoal? E a gente tem aqui uma diferenciação para todo dia de algodão. Olha que embalagem linda. Um presente realmente em conta, que sai por apenas R$ 29,90. Perdão, vamos voltar. Ele tem um hidratante corporal pequeno, de 80 ml exclusivo, pequenininho. Mais um creme hidratante para as mãos, pequenininho, pessoal, de 30 ml apenas. E uma unidade de um sabonete de 90 gramas. Esse kit é todo enxuto, todo pequenininho, mas realmente vale muito a pena, porque ele é gracioso e está num preço muito em conta para que você possa dar um presente singelo para alguém que você queira, que lembre de você. Óbvio. Entramos em caiaque. A versão feminina do caiaque tradicional acompanha a colônia feminina de 100 ml numa roupagem nova, numa versão exclusiva. Uma versão miniatura de 25 ml do mesmo. E sabonete, uma caixa com duas unidades de 90 gramas cada, além de uma sacola P. O preço total, R$ 119,90. Vocês conseguiram perceber que os preços dos kits está o preço da colônia, ou mais em conta ainda, com alguns outros brindes? A gente tem kits exclusivos que estão vindo, itens exclusivos que estão vindo de graça para a gente. E além disso, a colônia às vezes vem até um pouco mais abaixo do que o preço tradicional. Galera, olha que roupagem linda que a gente tem para o presente todo dia de macadâmio. Por R$ 73,90, você vai levar o desodorante spray de 200 ml, mais o hidratante corporal de 400 ml, uma caixa de sabonete que vem com 5 unidades de 90 gramas cada, e uma sacola P. Ou seja, hidratante, spray e sabonete por R$ 73,90. Agora, se você quiser incrementar, você pode adicionar também um necessaire feminino por mais R$ 30,00, e o preço do kit fica R$ 103,90. Caso o necessaire seja comprado separado, o preço normal dele é R$ 60,00, tá, pessoal? Gente, muito, muito, muito lindo esse kit. Adorei essa roupagem nova de macadâmio. Continuando, Seve, presente Natura Seve, champanhe com amêndoas. A gente tem o óleo de 200 ml, mais um sabonete em gel corporal de 80 gramas, e um desodorante hidratante corporal de 80 ml. Os três envolto numa sacola P, e o preço sai por R$ 64,90. Pessoal, mais em conta mesmo do que apenas um óleo Seve, você leva o sabonete e o hidratante além da sacola. Continuando aqui, temos mais Ecos, Flor do Luar. A colônia feminina de 100 ml vem acompanhada da polpa hidratante corporal de 250 ml, tá? É exclusivo. E com a sacola P, esse kit sai por R$ 89,90. Entramos na linha BB, temos o presente Mamãe Bebê por R$ 119,90. Vou contar o item que vem pra você, tá, pessoal? Vem a colônia sem álcool, de 100 ml, mais uma colônia miniatura de 50 ml sem álcool, mais o sabonete líquido, da cabeça aos pés, de 200 ml, mais um sabonete glicerinado também, de 50 ml, uma loção hidratante protetora de 50 ml, uma embalagem de lenços e uma sacola P. Falando agora separado, você tem a colônia, o sabonete glicerinado e os lenços, além de três miniaturas, que vem o sabonete líquido, a colônia e uma loção hidratante. Todos esses seis itens por R$ 119,90. Agora, caso você queira o necessaire, a frasqueira, ela custa R$ 80,00. Porém, você tem a opção de levá-la no kit por apenas R$ 20,00 a mais do que o kit anterior. Ou seja, por R$ 139,90, você leva os seis itens anteriores mais a frasqueira. Certo? Realmente vale muito a pena você conseguir comprar o kit completo, caso tenha interesse da frasqueira. para crianças, a gente tem aqui o presente nature meninos, meninas, a opção sozinho, dos itens sozinhos ou com o necessaire. Vou falar do kit apenas que vem por R$ 56,90. Começando com meninos. Vem uma colônia bem bom, mas uma caixa de sabonete sortida, balaio de gatinhos, que são esses dois sabonetes. Na versão feminina, você tem a colônia bem bom meninas, também com a caixa de sabonete balaio de gatinhos. Esse kit, tanto masculino ou feminino, custarão R$ 56,90. Porém, você tem a opção do necessaire. Dá para ver, não está muito em evidência o necessaire, mas está aqui atrás. Ele é um necessaire exclusivo e ele sairá por R$ 76,90. Ou seja, por R$ 20,00 a mais, você leva o necessaire. Aqui, não está sendo apresentada a opção de você comprar o necessaire separado. Tá, pessoal? Perdão, está sim. Eu estou falando besteira. Está aqui, ó. Necessaire separado, por R$ 40,00. Ou, incluso no kit, por R$ 20,00. Ainda bem que eu me retratei antes, né? Vamos continuar. Para fechar aqui, na linha Crer para Ver, a gente tem uma caneca. Ela custa R$ 25,30. É uma caneca dos bons desejos que tem a capacidade de 270 ml. Ela vem acompanhada da sacola Crer para EVM. Custa R$ 25,30. Inclusive, a gente mostra até a opção aqui de a gente comprar uns cartões, uns kits de mini cartões. são três unidades por R$ 3,00, que vai estar exclusiva nesse ciclo. Pessoal, deixa eu conversar com vocês a respeito dessa sacola. Eu vou fazer um outro vídeo em breve, falando a respeito delas com mais cuidado, mas só para mostrar para vocês. Lembra que muita gente questionou a Natura em relação às sacolas brancas, que a gente não mudava as sacolas e tudo mais? Pois bem, mais uma vez, fomos ouvidos pela Natura e ela fez um trabalho muito bonito botando a sacola numa cor que realmente represente a identidade da Natura. Nós temos uma identidade muito forte com as fragrâncias, pipioca e tudo mais. Agora a gente tem uma identidade com a cor e a gente realmente está com uma cor viva, chamativa e a cor que a Natura vai representar a sua identidade e o Natal desse ano, que é esse laranja bem forte. A gente tem as nossas sacolas tradicionais PP, PMG e além disso a gente tem um lançamento que é a sacola mini. Essa sacola, se vocês precisarem a atenção, ela não vem com a seda, tá? Que nem as demais. Mas tem a sacolinha mini que é exclusiva para você justamente botar um batom, um item realmente pequeno que você possa fazer com que seja presenteável. Então a Natura, ela pensando nisso, botou uma sacola realmente menorzinha para que você consiga botar itens menores, mais singelos e também utilize ele na forma de presente. E o bom para a gente é que essa sacola PP, perdão, essa sacola mini que custa 4 reais, se a gente comprar um item qualquer na revista, mais essa sacola, ela vai sair por 1,50. E, como a gente já estava acostumado, tem a sacola PP, a sacola PP, ela custa 5 reais, porém, sendo comprado com mais um item no pedido, essa sacola sairá por 1,90. Isso eu vou mostrar para vocês na revista do ciclo, certo? Querem coisa boa? A coisa boa é o seguinte, essa revista é válida para todo o Brasil. Então, Brasil inteiro teremos esse material de espaço Natura para o Natal de 2018. Pessoal, quem quer continuar vendo os outros vídeos, eu vou botar já já para vocês aqui, assim que eu subir no YouTube, as informações do vídeo da revista completa 16, mais o material próprio para consultores. E coloquem as notificações que vocês receberão em breve assim que eu postá-los, certo? Grande abraço a todos, a gente se fala já já. Tchau, tchau.